O plano para a retomada das aulas no Rio Grande do Sul inclui lições online para colégios estaduais já na próxima segunda-feira, dia 1º de junho. A retomada gradual de algumas aulas práticas em cursos livres e técnicos, por exemplo, em 15 de junho e previsão de volta gradual às atividades escolares a partir de 1º de julho. A volta às aulas de forma presencial deverá começar por extremos, com prioridade para a educação infantil e o final do ensino médio. Isso porque, na avaliação do governo, as crianças são as que mais têm necessidade de atendimento presencial dos professores para a sua aprendizagem, enquanto os alunos que estão prestes a concluir a educação básica e provavelmente ingressar no ensino superior precisam de reforço no ensino e também são capazes de cumprir de forma mais adequada as regras definidas para a sua segurança. O protocolo de cuidados e medidas deve ser divulgado nesta sexta-feira pelo governador Eduardo Leite, tendo como base as regras de distanciamento social adotadas de acordo com cada uma das bandeiras e nível de risco pré-determinado para cada uma das regiões. O plano de retomada das aulas foi dividido em cinco etapas. A primeira etapa tem início na segunda-feira, dia 1º, e permite um ensino remoto para todos os níveis das redes pública e privada. Na rede privada, muitas escolas já estão com as atividades à distância. A etapa 2 inicia no dia 15 de junho, quando começam as aulas práticas essenciais para a conclusão de curso no ensino superior, pós-graduações e técnicos, além de cursos profissionalizantes de idiomas, artes e similares. Na etapa 3, com início no dia 1º de julho, que depende ainda de como será o comportamento da curva de contaminação no Estado, a volta às aulas presenciais deve ocorrer de forma escalonada, começando possivelmente, então, pela educação infantil, os primeiros anos do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio, em função da preparação para o ingresso na universidade. A etapa 4 terá início no dia 3 de agosto, e as definições devem ser divulgadas em 1º de julho. A quinta etapa, prevista para iniciar em 1º de setembro, terá as definições divulgadas em dia 3 de agosto.